O profissional da engenharia de alimentos tem o conhecimento fundamentado na ciência e na tecnologia de alimentos. Sendo que a ciência abrange o conhecimento acerca do alimento, as suas propriedades físicas e químicas, e a tecnologia aplica este conhecimento no desenvolvimento, na transformação de matérias-primas em produtos alimentícios. O mercado de trabalho para esse profissional situa-se nas indústrias de alimentos, em instituições como a Anvisa, instituições de regulamentação e legislação de alimentos. Ele pode atuar no projeto de equipamentos, no desenvolvimento de produtos. Além disso, o profissional pode atuar ainda como consultor para assuntos específicos envolvendo a produção de alimentos. Assim como a população mundial só aumenta, a demanda de alimentos também aumenta, o que justifica a necessidade constante desse profissional independente da região. Sendo uma região como a nossa, no Rio Grande do Sul, o grande produtor de alimentos, é um foco, é uma área de excelente mercado de trabalho, um amplo mercado de trabalho. Há vagas disponíveis, porque sempre a produção de alimentos crescerá conforme o aumento da população. O curso tem a estrutura focada em três grandes áreas. A área de conhecimentos básicos, que envolve fundamentalmente física, química e matemática. Não é um curso fácil. A área de conhecimentos profissionalizantes, que envolve segurança do trabalho, economia, entre outras disciplinas. E a área de conhecimentos específicos. E aí nós temos, no caso do curso da Univats, disciplinas de tecnologia de leites e carnes adequados para o foco regional do Vale do Itacoari. O engenheiro de alimentos, então, ele pode atuar com o controle de qualidade de um processo, controle de qualidade de matérias-primas e produtos, no desenvolvimento de produtos alimentícios, na questão de equipamentos, condução de manutenção, de operação dos mesmos, tratamento de resíduos, sejam líquidos ou sólidos, de indústrias de alimentos. E pode supervisionar e coordenar equipes de trabalho que estejam envolvidas com a fabricação de alimentos. Pode atuar em laboratórios de análises químicas, microbiológicas, fisico-químicas, na caracterização desses alimentos. E também pode contribuir no aspecto da administração da produção, o aspecto da organização de uma produção de uma indústria de alimentos. Laboratórios de química, laboratórios de microbiologia, de ensino, e assim como laboratórios de leites e carnes, laboratórios de transformação de alimentos, que ajudam o futuro profissional a desenvolver os seus conhecimentos, a ampliá-los e, propriamente dito, a obter esses conhecimentos para poder atuar competentemente no mercado. E o mercado competitivo, que é o mercado de alimentos, exige um profissional bem capacitado.